É Fantástico! Domingo passado, a atriz Larissa Manoela falou aqui no Fantástico sobre a crise que vive com os pais. Eles administravam a carreira da filha, mas desavenças levaram a um rompimento público. Larissa disse que quer assumir o controle da própria vida e dos negócios. Ela está revisando todas as movimentações financeiras feitas pelos pais, inclusive retiradas que somaram 5 milhões de reais no último ano. A repórter Renata Caputti ouviu a advogada da atriz e traz trechos inéditos da entrevista de Larissa que revelam novos detalhes da relação em família. Foi o assunto da semana. O Brasil opinou, discutiu o rompimento de Larissa Manoela com os pais. Muito se falou, muito se comentou na internet. Ah, Larissa tem um patrimônio de muito mais de 18 milhões. Não é possível que sejam só 18 milhões como se fosse pouco dinheiro. O que consta desse patrimônio estimado em 18 milhões de reais? Quando se diz 18 milhões, estamos falando de imóveis. Segundo a advogada Patrícia Proetti, são 9 imóveis que fazem parte das duas empresas que Larissa tinha em sociedade com os pais e das quais ela abriu mão. E mais uma casa comprada fora do país em nome somente do pai e da mãe. Ao decidir pelo rompimento, Larissa ficou só com um desses imóveis. O que é que você tem hoje? Eu tenho um apartamento que eu acabei de vender para poder pagar a casa que eu estou morando hoje e que eu tive que pegar um empréstimo para poder quitar. A advogada diz que quando Larissa foi ao banco para solicitar o crédito imobiliário, teve o pedido negado. Porque ela não tinha movimentação bancária, não tinha histórico bancário que fosse capaz de suportar um crédito imobiliário. A nota enviada ao Fantástico domingo passado pelo advogado dos pais de Larissa afirmava que a atriz tinha sim dinheiro para o dia a dia e que ela utilizou cartões de crédito com os quais sempre comprou tudo o que desejou. Após os 18 anos, lhe era fornecido cartões de crédito, sim. Mas esses cartões, ela não tinha autorização para uso. Tanto assim que se ela quisesse comprar um sapato, ela precisava pedir. Posso comprar esse sapato? Estou precisando. E o pai, então, autorizava e dizia, inclusive, em qual cartão poderia comprar. Agora, ela tinha uma vida que era a vida que os pais forneciam para ela. O que nós estamos discutindo aqui é a liberdade dela, sobre um dinheiro que era dela, porque era fruto do trabalho dela. Tudo mudou no fim de fevereiro, quando Larissa assumiu o controle da Mimalissa Conteúdo Artístico Limitada, a empresa dela, até então administrada pelos pais. Quando ela toma posse da carreira dela, muitas coisas e muitas frentes se abriram imediatamente. E ela foi gigante. Nesse momento, ela nem parou para analisar o que havia ficado para trás. Ela seguiu dali para frente. Recentemente, agora, analisando, fazendo imposto de renda, é que ela foi analisar o que havia acontecido nessa conta no último ano, de janeiro de 2022 a fevereiro de 2023. E aí, sim, ela se surpreende verificando que haviam várias transferências feitas da conta dela para contas dos pais. As quantias são diluídas, mas a soma é vultuosa. É uma soma superior a R$ 5 milhões. De acordo com os extratos da conta da empresa de Larissa, em junho do ano passado, há transferências de R$ 1 milhão e de R$ 500 mil. Em julho, as movimentações somaram quase R$ 850 mil. Em agosto, uma transferência de R$ 500 mil. E em um dia só, mais R$ 200 mil. E as transações seguem até os pais perderem acesso à conta em fevereiro. Até então, eles tinham o direito de fazer transações como administradores. Direito esse previsto em contrato que ela assinou. Vocês sabem de que maneira esse dinheiro que saiu da conta da Mimalissa durante um ano foi empregado? Nunca foi prestado contas. Então, não tem como saber. Segundo a advogada, ao assumir a empresa, Larissa constatou que alguns impostos não tinham sido pagos. Tinham dois débitos de tributos, de dezembro e janeiro, e que ela imediatamente tratou de resolver. Larissa contou ainda que descobriu em junho deste ano, em meio à negociação pela redivisão das empresas, em que ainda era sócia dos pais, que ela estava sem plano de saúde por falta de pagamento. Você ficou quanto tempo sem plano de saúde? Eu fiquei três meses sem plano de saúde. Sem saber? Sem saber. Larissa afirmou ainda que, também em junho, foi impedida de entrar num dos imóveis da família na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela buscava produtos enviados por marcas com quem ela tinha contrato. E aí foi a surpresa dela que ela foi barrada de ingressar no prédio. Não pôde entrar? Não pôde entrar. Eu não queria nem chegar e ir até o apartamento. Vai sim tirar correspondentes as coisas que chegavam ao meu nome, mas o meu acesso foi bloqueado. A nota do advogado dos pais de Larissa, enviada domingo passado, afirmava que ela se recusa veementemente a conversar com a mãe e sequer responde as mensagens do pai. Eu tive muitas conversas, muitas tentativas, porque a gente está falando dos meus pais, dos meus dois pilares, eu sou filha única. E é uma dor muito grande falar sobre isso. Eu tentei poupar e sofri com a Lada. Em entrevista esta semana ao jornal Folha de São Paulo, Silvana Taques, a mãe de Larissa, disse que está triste e preocupada com a filha, que nunca quis prejudicá-la e que não concorda com o relacionamento da filha com André Luiz Frambar. Larissa havia falado sobre o controle excessivo da mãe em mais este trecho inédito da entrevista exclusiva que deu ao Fantástico. Eu sentia que era muito fácil colocar a culpa em quem estava comigo. E conforme eu fui crescendo, ela foi vendo que talvez ela não ia conseguir proteger para sempre. Sobre gravações de conversas exibidas pelo Fantástico, Silvana alegou à Folha que estava, na verdade, chateada porque a filha não levava em conta as suas opiniões. Esta semana, o Fantástico teve acesso a uma outra troca de mensagens de WhatsApp entre mãe e filha. O contexto, 24 de dezembro de 2022, os pais de Larissa haviam sido convidados a passar um Natal na casa dos pais de André, o noivo da atriz. Os pais não aceitaram. E acabou com que fizesse com que os pais passassem um Natal num lugar e ela com o André em outro. Na noite da véspera de Natal, Larissa envia uma longa mensagem para Silvana. Diz que tenta entender as escolhas da mãe e do pai e que também fez a dela. Pede que Jesus renasça no coração da mãe e encerra a mensagem dizendo que sente falta da melhor amiga, que está lá para quando a mãe quiser e que ela tenha uma linda noite de Natal. A mãe responde com um palavrão e diz O Fantástico entrou em contato com Silvana e com o advogado dos pais de Larissa, mas nenhum dos dois quis gravar entrevista ou se manifestar por escrito para responder a todas essas questões. Eu prezo muito pela minha saúde mental, pela minha sanidade, porque eu acho que perante a tantos acontecimentos a gente precisa estar no eixo. Eu tenho fé que daqui em diante eu vou poder focar no meu futuro e se Deus quiser colocar um ponto final nessa história específica. Tchau, tchau, tchau.